Fala pessoal, bem-vindo ao canal Carvalho Relógios e no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como desativar o alarme do relógio Aqua, modelo AK81, que às vezes você ativou o alarme para estar despertando e não quer mais que ele desperte, não sabe como desativar, ou mesmo já veio de fábrica, já veio do vendedor, no caso com o alarme ativado, é algo bem simples que você faz aqui, vou mostrar para vocês antes de tudo aqui, eu vou mostrar primeiramente como é que desativa e depois como é que você ativa ele num horário específico caso você queira estar ativando, beleza? Então primeiramente, para desativar, você vê que está ativado aqui, esse sininho aqui em cima, deixa eu focar bem para vocês, esse sininho aqui significa que o alarme está ativado, então você vai, esses dois botões da lateral, esse daqui, ST, SP, deixa eu focar, isso desfoca, ST, SP e esse reset, vocês vão apertar os dois juntos, esses dois aqui, aqui é o alarme, não é o beep, o beep eu já ensinei em outro vídeo, vocês vão apertar aqui os dois juntos, ele vai sumir aquele sininho, espera aí, deixa eu fazer certo, está vendo, apertei os dois juntos bem forte aqui, ele depois sumiu o sininho, está vendo aqui? Então, ele sumiu, se eu apertar de novo, ele vai aparecer, tem que ser os dois, às vezes eu aperto um na frente do outro, tem que ser os dois já bem, bem junto mesmo, tá? Ó, você vê lá? Ó, apareceu de novo, tá? Então agora eu vou desativar e vou mostrar como é que vocês fazem, ó, você viu que às vezes eu aperto um pouquinho antes que o outro, ele já não dá certo. Ó, eu vou vir aqui no mod para ensinar vocês como ativar ele, ó, apertou duas vezes o mod, está piscando aqui o alarme, a partir do momento que eu apertar esse botão aqui, ó, ST, PS, ST, SP, vai acender aqui, vai mudar aqui a hora, quer ver? Ó, viu aqui, ó, mudei para nove horas e acendeu o alarme, então o alarme está ativado, aqui eu vou colocar a hora que eu quero, ah, eu quero aqui, você vê que está em vinte e quatro horas, está em CH aqui, né? Então eu quero para três horas da tarde, vai mexendo aqui, ó, dezesseis horas, tá? Você vem aqui no reset, aperta uma vez, começou a piscar o minuto agora, eu quero para minuto quinze, ó, tá vendo aqui, ó, dezesseis e quinze. Se eu apertar reset de novo, ele vai voltar para o dezesseis, aí você pode ir navegando por aqui, se você chegar até o vinte e quatro, ele vai começar a MPM, ó, quer ver? Ah, não, não é por aqui que é a MPM, é lá pela configuração de hora, aqui vai ficar só com vinte e quatro horas, tá? Então você quer a hora de madrugada, deixa eu colocar aqui, eu quero às cinco e quinze da manhã, ó, está vendo aqui, ó, às cinco e quinze da manhã, a MPM a gente mudaria lá na configuração de hora, tá? Vou apertar aqui, ó, dezesseis e quarenta e cinco, tá vendo aqui, ó? Então, a hora de agora, voltou à hora normal, mas o alarme está aqui, que é o cinco e quinze, tá? Daí a mesma coisa, ah, não quero mais, só apertar os dois juntos aqui, ó, desativou. Beleza? Então é assim que desativa o alarme, tá? Bem simples, aí eu só ensinei também, já aproveitei e já assinei como ativar, caso você está procurando sobre isso. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, tá? Que eu procuro ajudar vocês na medida do possível. Um grande abraço, sucesso para vocês, até o próximo vídeo, valeu!